Pessoal, voltamos para a segunda parte da nossa conversa, do nosso bate-papo com a Fabiana, a Fabiana Safi. A gente estava aqui conversando um pouquinho no intervalo de coisas que nos acontecem no nosso trabalho, no dia a dia, de questões institucionais, e que eu pedi para que a Fabiana conversasse um pouquinho comigo e, de alguma maneira, vai fazer chegar essa conversa até todos os nossos colegas, sobre essa questão do psicólogo no sistema prisional. O que diferencia o trabalho do psicólogo de qualquer outro profissional dentro da instituição. Claro que todos nós temos ideias, temos conhecimentos, mas a gente queria ouvir de você isso e te contar de uma realidade. Hoje a gente tem, eu estava falando um pouquinho no bloco anterior, uma realidade bastante, não só dura, da própria instituição e do lugar que a gente resolveu se inserir, o tipo de humanidade, de características das coisas das pessoas que estão nessa instituição, o conflito com a lei, a vulnerabilidade frente ao sistema penal, as dificuldades de um convivente em sociedade. Mas, assim, que hoje o profissional da psicologia, acho que mais do que há alguns anos atrás, ele sofre grandes pressões também no seu cotidiano. Então, assim, tem as próprias pressões internas, como você, e as inquietações particulares e pessoais, como você abordou bastante no começo do outro bloco e falou dessa inquietude, dessa busca e desse compromisso. Mas ele tem a pressão também da instituição, do poder judiciário, a expectativa do preso em relação a ele, a expectativa do diretor, a expectativa do colega, a expectativa que seja da coordenadoria de reintegração social, a expectativa da defensoria pública, do conselho, do seu conselho profissional. Quer dizer, como lidar na especificidade da sua função e com todos esses olhares e desejos, como se situar, né? Vamos tentar se a gente explora um pouquinho isso, queria saber a tua opinião, vamos lá. Bom, quando eu comecei, eu estava na faculdade ainda, a gente conversava com alguns professores, eles falavam, ah, uma das especificidades do psicólogo é a escuta, é o ouvir, é aquele ouvir diferente. E a gente ficava pensando, conversando com os colegas, mas como assim o ouvir diferente? Como assim a especificidade é a escuta? E aos poucos a gente foi vendo, eu fui percebendo que a escuta do psicólogo é diferente da escuta do assistente social, é diferente da escuta do diretor de segurança, é diferente da escuta do médico. Então, essa é a especificidade do nosso trabalho, é a escuta. Como a gente escuta aquela pessoa que está ali na nossa frente, né? Que a gente trata como uma pessoa e não como uma patologia, não como um crime. Uma matrícula. Uma matrícula. E está diante do ser humano, né? E a escuta do ser humano. Eu acho que essa é a especificidade do psicólogo. É como ele escuta. E como ele lida com essa escuta do ser humano que está na frente dele? Esquecendo do ato que aquele ser humano cometeu, esquecendo de onde aquele ser humano vem, né? Esquecendo, não é esquecendo, é deixando de lado, né? Porque esquecer a gente não esquece. Eu acho que é considerando para compreender, né? Considerando que ele é muito além do ato. Considerando o ser humano muito além do ato que ele cometeu. Considerando aquela família que vem falar com o psicólogo, muito além daquele problema específico que ela está trazendo. Então, é essa escuta que a gente vai olhar a diferença do psicólogo. Você diria que permite uma compreensão mais ampliada? Isso. Eu não vou dizer que é melhor ou pior do que de outro profissional. É só diferente. É uma escuta diferente, uma escuta específica para um problema, uma escuta específica para uma angústia que está ali naquele momento, né? Uma mãe que vem te procurar porque o filho acabou de ser preso, né? E esse filho tem um filho pequenininho e ela não sabe com quem deixar a criança. Ela não quer que você resolva o problema dela, né? Porque se ela quisesse uma resolução, ela ia procurar outro lugar. Ela quer ir para ser ouvida, para ter alguém que escute o que ela tem para dizer e acolha aquilo, né? de um sentenciado que quando chega para você e vai te contar esse mesmo problema. Olha, estou preso, minha mulher está trabalhando, não tenho com quem deixar a criança. Assim, não é uma... Ele não está procurando a resolução. Ele está procurando o acolhimento. E eu acho que é essa especificidade. E você acha que esse acolhimento, ele pode significar uma... uma ressignificação por parte da pessoa, daquilo que ela está trazendo? Porque o psicólogo não apenas escuta, ele faz intervenções. Com essa escuta, ele vai poder atuar ali. Ele vai poder fazer a pessoa que está na frente dele pensar outras possibilidades. ele vai fazer uma orientação. Não é psicoterapia. Aqui a gente não consegue fazer psicoterapia no sistema. A gente não consegue fazer psicoterapia na maioria das instituições que a gente trabalha. O que a gente faz nessas instituições são orientações pontuais. Orientações psicológicas, aconselhamento psicológico, que é diferente da psicoterapia. É algo mais pontual. Mesmo se a gente for pensar em linha teórica, precisa de uma base teórica para fazer isso. Pode ser o behaviorismo, pode ser a terapia cognitivo-comportamental, pode ser a psicanálise, pode ser a terapia ungiana, que está na base. Voltando à questão da formação do primeiro bloco, essa é a nossa formação. A gente não consegue se dissociar disso. Faz parte do nosso ser a formação que a gente escolheu. E a gente vai atuar especificamente, pontualmente, a partir dessa base que a gente tem. Essa visão de mundo, de ser humano, de sujeito. Isso. Então, a especificidade do trabalho do psicólogo é essa. E esse monte de demanda que ele tem da família, do diretor, do Ministério Público, do juiz, as expectativas todas, às vezes deixam o profissional um pouco sobrecarregado, inseguro do que ele tem que fazer. E aí vem uma questão de ele ter consciência de até onde ele pode ir e até onde é o limite. Eu acho que a questão do limite da atuação também é importante. Porque tem coisa que o juiz pede que ele não vai poder responder. Não faz parte da função dele responder aquilo. Às vezes o juiz quer saber se fulano vai reincidir ou não. Não tem bola de cristal para saber se ele vai reincidir ou não. O que eu posso falar é de possibilidades. Vamos pensar no exame criminológico, numa avaliação psicológica. A partir da avaliação que foi feita, com essas variáveis que eu tenho hoje, se nada for feito, a possibilidade de tal coisa acontecer é grande. A gente fala em possibilidades, a gente não diz se vai acontecer ou se não vai. Não dá para afirmar. E, às vezes, o que o juiz quer é a certeza. E a gente não tem a certeza. E aí volta a angústia para a gente. Bom, ele quer uma certeza, não tem essa certeza que eu vou responder. De novo, a questão, meu limite até aí. É isso que eu posso responder. É porque é o profissional da subjetividade que lida dentro dessa instituição com coisas muito concretas e que se esperam respostas e posturas, né? Resolutivas. E nem sempre é possível ter isso. Mas acho que é possível explicar. Isso. Então, voltando àquilo que a gente pensava, explicar o que é que me define neste lugar e o que é que eu posso dizer. Isso. A partir do meu referencial, do meu conhecimento, o que é que eu posso dizer. Aí você também pode me perguntar uma coisa, mas eu posso ir até aqui, né? Nessa pergunta. E por que é que eu não posso responder isso, né? Sim. Eu acho que isso é... Volta àquela questão anterior que você falava. Do conhecer. Aham. Até onde ir, né? Isso. E como ir. E por que dizer ao outro onde eu vou e onde eu não vou. Isso. Mas sem cair numa rede de uma sedução de estar entregando tudo por uma demanda. Porque a gente tem demandas... Muitas, né? Intensas, né? É. Sem cair nessa sedução que o psicólogo sabe tudo. Sem cair nessa sedução que, com o conhecimento da psicologia, é possível prever alguma coisa, né? Que não é. A gente tem... É importante saber esses limites. É importante saber que a gente fala de possibilidades e não de certezas. Né? Saber que ele não vai conseguir resolver o problema do bebê que não tem com quem ficar pra mãe trabalhar. E o pai tá preso. Né? Que ele vai ter que ouvir aquilo, acolher, tentar, junto com questionamentos, outras possibilidades. Mas a resolução do conflito nem sempre é possível. Mas acho que talvez não no âmbito da sua atuação profissional, daquela demanda concreta. Mas uma indicação de que rede pode ser acionada, que outro profissional pode dar o apoio, né? Que aí abrir as possibilidades. Exatamente, né? Assim, que a gente fala o que nos diferencia, o que nos aproxima dos outros também, né? Sim. Porque assim, posso não resolver aquele problema. Mas eu posso ter ideias de que forma isso se dá num contexto social pra que possa ser minimizado, pra que possa ser acolhido de uma maneira mais concreta, né? A gente fala do acolhimento subjetivo, mas da perspectiva de que também é preciso, nas situações de muita vulnerabilidade que essas pessoas se são expostas, né? Estão, que precisam mesmo algumas coisas concretas, né? Que às vezes pode fugir do meu âmbito de atuação, mas que eu posso também indicar um caminho. Ou acionar uma rede, né? De apoio que vai poder dar conta disso, né? E pensar que o psicólogo não tá sozinho, né? Ele tem equipe. Ele tá dentro de uma equipe. Ele tem o assistente social que tá ali com ele, né? Ele tem, às vezes, a equipe da saúde, né? O enfermeiro, o auxiliar de enfermagem que tá na unidade que pode ajudar, né? Tem, às vezes, a referência do médico. Então, o psicólogo, ele não tá sozinho dentro da unidade prisional. Ele pode recorrer a outros profissionais no trabalho de equipe. É, e eu diria também que não tá sozinho dentro da unidade, né? A unidade prisional, ela faz parte da sociedade, né? Isso. E de um contexto maior de interdependência também externa, né? E que aquela sociedade onde ela tá, aquele município, também tem que fazer uma ponte, né? Quando a gente fala de reintegração social, nada mais é do que a participação da sociedade na execução da pena, né? De como também, talvez, nesse papel da escuta e do acolhimento, a gente também possa promover essa aproximação e essa abertura pensando no âmbito de uma psicologia prisional, né? De que o quanto a abertura também precisa se dar pra que o outro de fora participe desse processo. Pegando esse gancho, quando eu apresentei no primeiro bloco as pesquisas, os artigos, eu achei um artigo que fala sobre sofrimento psíquico e estresse no trabalho de agentes penitenciários, que é uma revisão de literatura. Ele foi publicado pela Cláudia Magalhães Bezerra e Simone Gonçalves de Assis e Patrícia Constantino. E fala que entre os fatores de risco para o estresse dos agentes penitenciários, e aí a gente pode abrir para todo profissional do sistema, está a sobrecarga de trabalho, que é isso que a gente está falando, a falta de recursos materiais e humanos, nível de contato com os presos, superlotação, percepções sobre medo ou perigo e o paradoxo entre punir e reeducar. Como fator protetivo está o apoio social dentro do ambiente prisional, que isso é muito forte. Quem atua dentro do sistema sabe a coesão que existe entre os profissionais, o apoio que um oferece ao outro. Quando você vai para uma outra instituição, não tem isso tão forte como tem dentro do sistema. Isso é um fator protetivo para o estresse no trabalho. E como estratégia de enfrentamento, os autores falam que o aprimoramento da formação, dos agentes, o aprimoramento da formação de modo geral, o estímulo e o apoio social e a oferta de atendimento psicológico. Mas acho que essa questão do apoio social dos colegas, da equipe de trabalho, é algo que é importante e tem que ser muito aproveitado e explorado pelos profissionais de modo geral. Eu acho interessante você, que já passou pelo sistema e tem esse olhar até carinhoso, de falar isso que é uma percepção que eu tenho também, dessa questão protetiva e que existe de uma certa coesão. Claro que é um grupo, o grupo tem várias coisas, mas que existe um sentimento mesmo de que... De pertencimento. De pertencimento e de interdependência. Isso eu observo muito. E a gente sempre... O quanto ao longo dos tempos essa dicotomia de uma função e outra, elas não precisam necessariamente... Elas se complementam, elas se ajudam, né? Isso. Sem rixas de um lado ou de outro, de equipe técnica, segurança, o que quer que venha a ser, né? De hierarquias ou não. Mas que no fim das contas, essa sensação de coesão como medida... Assim, eu sempre tive essa percepção. Agora, como uma medida protetiva, isso pra mim ou isso é como se fosse um alento mesmo. Sim. Sim. E é uma coisa que é muito forte dentro do sistema. E a gente precisa valorizar isso. A instituição também tem que valorizar isso. É o papel da instituição também fornecer subsídios, fornecer recursos pra esse apoio. Fazer algumas reuniões, fazer cursos não só com os psicólogos, mas cursos que envolvam o serviço social, que envolvam o pessoal da saúde, que envolvam agentes penitenciários. Todos numa mesma turma. E isso fortalece e é uma proteção psicológica contra o estresse. Então, acho que é algo que é interessante pensar, né? Que acontece. Isso já acontece. Isso é só uma constatação. Não é nenhuma coisa nova que surgiu. É uma constatação que acontece. E isso é visto como uma proteção. Interessante. Às vezes ela acontece também, que a gente vê muito claramente no âmbito do lazer, das associações, né? De funcionários que se criam, de uns espaços de coletividade, né? Que a gente vê muito no interior, né? O quanto assim... Não seria intuitivamente, né? Mas o quanto isso... A própria vivência nos leva a ter essa sensação ou essa necessidade de pertencimento, né? E que aí ela pode ser qualificada cada vez mais. Sim. E talvez o papel do psicólogo, agora que você tá dizendo, eu tô aqui pensando com você, também de fomentar, né? Essa coesão, quando você fala da escuta, né? Ou do olhar sobre isso. E que uma intervenção importante também a ser feita é trabalhar no sentido do fortalecimento dessa sensação de pertencimento, né? Isso. E o pertencimento, de modo geral, dos funcionários, da população que é atendida, né? Então, isso ajuda a deixar o ambiente menos pesado. Porque trabalhar dentro de uma unidade prisional, todo mundo que trabalha sabe o quanto isso é pesado. O quanto a gente chega em casa cansado do dia de trabalho. E ter isso ajuda a deixar mais leve, né? Ter um ambiente mais gostoso. E isso só acontece com o profissional lá dentro, que é isso. Que é a atuação do psicólogo, né? O psicólogo que fica longe, vai entrar lá, atendo, vou embora, tchau, né? Não vai conseguir isso. O psicólogo tem que viver o dia a dia, né? Tem que estar ali, almoçar com os funcionários, almoçar com os colegas, né? Tem que chegar antes, senta, conversa, bate papo, pergunta como tá a vida, o que que fez, o que que não fez, né? E isso faz parte também da atuação. Não é só o trabalho propriamente dito, né? É a interação. É se olhar para o outro, né? É se preocupar genuinamente com o outro. Não só uma questão burocrática, mas olhar para o outro se preocupando genuinamente com o outro. Tem um texto que fala sobre psicoterapia de modo geral, que existem algumas situações comuns às diversas psicoterapias, não importa a linha. E uma dessas situações é o olhar genuíno para o outro. Você escutar o outro querendo realmente ouvir a história do outro, querendo entender aquela história. Então, pode não ser uma atuação para psicoterapia, mas é uma atuação específica do psicólogo. Ouvir a história do outro se interessando realmente por essa história. Isso já é um acolhimento. E isso também, pensando na questão dos colegas de trabalho, abre espaço para o psicólogo também ser acolhido. Poder contar sua história, poder contar suas preocupações e ser ouvido pelo outro. Esse ano a gente está tendo uma experiência muito interessante em todo o estado, nas cinco regiões do estado, dependendo da formação de grupos de estudo. Então, não dividido em categorias, mas nos profissionais que atuam no âmbito da reintegração social. Então, como a gente tem tido muita dificuldade de fazer com que os cursos e as capacitações cheguem, no momento que a gente tem vivido uma história de secretaria que nos leva a reinventar, a gente retomou algumas das experiências de grupos de estudo e a gente tem visto o quanto isso tem sido importante. Então, as células de referências técnicas que estão nas regiões, elas vão contando o quão bom tem sido essas pessoas que estão se reunindo, se apropriando daquilo pelo que o grupo vai discutir, do seu fazer profissional, da instituição que trabalha. Então, assim, você fala desse sentimento de pertencimento e eu faço esse paralelo com os grupos de estudos que estão sendo fomentados pelas células de referências técnicas, que tem sido, acho que um fator fortalecedor desse sentimento também de pertencimento que você traz hoje para essa discussão. Sim, porque não fica isolado, o psicólogo não fica isolado, só o grupinho dos psicólogos, mas interaja com os outros profissionais e dá esse sentimento de pertencimento, junto com uma formação, junto com a especialização que é o nosso tema de hoje, a especialização do profissional. Grupos de estudos também é um modo de se especializar. Falei dos sites de pesquisa. Grupo de estudos é outro modo. Simpósios, congressos, é uma outra forma de se especializar. A gente fez a pesquisa também, joguei no Google, simpósios de psicologia jurídica. Tem alguns que vão acontecer ainda esse ano. Tem um em Ribeirão, que é do Simpo Crime. Tem um na Bahia, que é o psicólogo de psicologia jurídica do primeiro congresso internacional do Nordeste. Então tem algumas formas de se aprimorar e ter esse sentimento de pertencimento. Porque quando a gente sai do nosso ambiente de trabalho e vai para um outro lugar, junto com a equipe, essa equipe se une. Porque no ambiente de trabalho cada um está focado na sua função, no seu dia a dia, acaba se perdendo. Mas quando a equipe sai juntas para fazer um curso junto, essa equipe se une. Pessoas que nem conversavam dentro da unidade prisional vão almoçar juntas. Então, esses grupos de estudos são ótimos para, além da formação, unir os profissionais. E a gente pode pensar em outras formas também de se aprimorar, com cursos, com livros. Então, a internet está aí, é só jogar palavras-chave e aparece muita coisa. Tentar sempre privilegiar sites mais confiáveis, sites de pesquisa. Porque também, se a gente for pegar tudo que aparece na internet, a gente fica um pouco perdido. Mas é privilegiar aqueles sites de universidade, sites acadêmicos, sites de pessoas conhecidas. E que tem a ver com a nossa visão de mundo também, né? A nossa capacidade crítica de avaliar aquilo que está sendo posto, a pesquisa, ou seja, a construção do conhecimento. A gente está chegando no finalzinho já desse bloco. Também acho. E eu queria te dizer que, para mim, foi uma experiência muito gostosa conversar com você. Porque, às vezes, alguns sentimentos de angústia, de sobrecarga, de dificuldade. Hoje, na nossa conversa, foi como se fosse trazendo realmente um alento, um alívio. Acho que, para mim, isso ficou muito gostoso, muito bom nessa conversa de perceber esse olhar, né? De retomar esse olhar para esse profissional, essa serenidade que o profissional precisa ter dentro do lugar que a gente trabalha. Retomar essas questões que são tão caras à profissão, né? Aí você começa pelo código de ética, relembra a nossa postura e compromisso com o conhecimento, a produção. E a interação com o outro. Acho que, assim, fizemos um passeio bonito na nossa profissão dentro dessa instituição. Então, para a gente terminar, eu não sei. Eu queria que você deixasse, assim, umas últimas palavrinhas, agradecendo muito a tua vinda, né? Bom, os últimos agradecimentos eu faço depois, né? Eu queria agradecer o convite. Eu adorei estar aqui conversando com vocês. Adorei estar falando, de novo, do sistema prisional. É uma coisa que eu me encantava muito. Eu me distanciei um pouco por questões de trabalho mesmo, mas é algo que eu gosto muito. Então, eu estou muito contente mesmo de estar aqui conversando, falando dessas questões. Obrigada. Que ótimo. Quem sabe a gente se reencontra mais vezes para poder nos proporcionar essas questões com os nossos colegas. Então, o que fica, então, hoje com essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, a homenagem a cada um dos psicólogos. Se comemora no dia 27 de agosto. Eu só peço para dados, mas é 27 de agosto, né? O dia do psicólogo. Que possa ser um dia de reflexão, um dia de reposicionamento, um dia de conquista, de luta, de categoria e de retomada daquilo que nos fez escolher essa profissão, escolher esse lugar para trabalhar. Então, mais uma vez, agradeço muito a Fabiana por ter estado conosco, a equipe lá da Coordenadoria de Reintegração Social, através do Centro de Referências Técnicas, a Kelly que encontrou a Fabiana, que organizou tudo com o pessoal aqui do apoio tecnológico. Agradecer, principalmente, a Escola da Administração Penitenciária, que tem nos apoiado a poder falar, quer seja de uma maneira mais próxima ou uma maneira mediada pelos instrumentos de mídia e tecnológicos com cada um de vocês. Então, fica aqui o nosso parabéns, também o abraço do Coordenador de Reintegração Social e Cidadania e o parabéns pelo psicólogo por esse fazer, por essa luta, por essa militância dentro do sistema. Obrigada a todos.